A meditação é uma prática acessível a todas as pessoas, com o potencial para reduzir o estresse, aumentar a calma e a clareza mental, e promover a felicidade. Se nunca meditou anteriormente, saiba que aprender a meditar é simples. Eu irei guiar durante esta próxima prática básica. Consciência plena na respiração. Começando, como habitualmente, pela adoção de uma postura que seja confortável e que esteja imbuída de uma certa energia, de alguma vitalidade. Utilizando uma cadeira de encosto reto ou uma almofada de meditação. Se você utilizar uma cadeira, coloque seus pés apoiados no chão, com as pernas descruzadas e permitindo que sua coluna fique reta. Fechando os olhos ou focando suavemente o olhar num ponto à sua frente. convidando a atenção a enraizar a estar aqui no corpo. Sentindo as sensações de estabilidade, de firmeza. No contato que o corpo faz com a cadeira, com a almofada, ou com o chão. Indo de encontro às várias sensações presentes no corpo. Podem existir sensações de calor, frio, pressão, umidade, formigueiro. Tornando-se consciente deste vasto campo sensorial. Notando-se existem alguns pontos de tensão na postura. E se existirem, procuramos suavizá-los. Sem esforço. Suavizando os olhos. Relaxando a face. Suavizando o pescoço. E os ombros. Desboçando, talvez, um ligeiro sorriso. Permitindo estar aqui. Com uma qualidade de conforto. De verticalidade e de espaciosidade. notando também se existe um pouco de resistência a esta prática. Durante os próximos minutos, tentar apenas criar algum espaço de receptividade e de abertura. e a medida que mente e corpo se ajustam a esta prática. Trazemos a consciência para a respiração. Sentindo o ar a entrar na inspiração e o ar saindo na inspiração. Notando onde as sensações da respiração são mais vívidas. Talvez sejam no abdômen. No peito ou na garganta. Ou nas narinas. Tentando realmente sentir as sensações da respiração. Uma de cada vez. quando uma respiração termina, existe uma ligeira pausa. E a próxima respiração começa. Não procurando controlá-la ou alterá-la. Apenas inspirando e expirando. a um ritmo que seja confortável. Confiando que o seu corpo sabe como respirar. Inspirando. Sentindo o ar à medida que entra no corpo. Expirando. Sentindo o ar à medida que vai saindo. Se a sua mente se distrair. Isso é perfeitamente natural. Basta observar para onde a mente foi. E leve e gentilmente voltar a sua atenção para a respiração. respirando. Respirando conscientemente neste momento presente. E no próximo. E nos seguintes. estando totalmente presente para as sensações da respiração. E nos seguintes. 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 A sua mente pode se distrair centenas de vezes durante esta prática. E não existe nada de errado nisso. E não existe nada de errado nisso. Basta voltar a respiração. A sua âncora. Sem se julgar por quão bem ou mal você está fazendo esta prática. nos momentos seguintes de silêncio. Poderá colocar em prática esta capacidade de notar. E voltar. Voltando para a respiração. Sempre que a mente devagar. Já se disperse. Fe Student. Featão. Pra lima do Ah wär. A sua morte. Trata na raça. Lembrando que a respiração está sempre disponível, ajudando a trazer você de volta ao momento presente. Mesmo quando você encontra sua mente dispersa pelo frenesim da vida cotidiana. Ela está sempre aí, como uma âncora dentro de você. Um lugar de quietude e de paz. E nos momentos finais desta prática. Expandindo a sua atenção para o corpo. Para os pontos de contato. Com a cadeira ou a almofada. A conexão que você faz com o chão. Os braços e mãos a descansarem nas coxas. Ou no colo. Notando. Lutando. Quaisquer sons presentes. Tendo uma noção do espaço onde se encontra. Dando por terminada esta prática quando desejar. Espero que esta prática lhe seja útil. Se você quiser obter mais conteúdos como este. Por favor, se inscreva no nosso canal e partilhe. Gratos pela sua presença. E oänner. E agora. E aí Tine Obrigado.